Oi, esse é mais um vídeo da série das entrevistas realizadas no Salão do Estudante, dessa vez com o Carl Camilla, da Universidade Maharishi da América Latina do Caribe, localizada em Curaçao. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Marina Lulier e esse é mais um vídeo do Salão do Estudante. Eu estou aqui com o Carl Camilla, ele é da Universidade Maharishi do Caribe, de Curaçao, e ele vai falar um pouco para a gente dos programas da Universidade. Então, Carl, conte-nos um pouco sobre os programas mais populares na Universidade Maharishi. Muito obrigado pela convite. Não é só o mais popular, é também o mais único, porque o que nós estamos oferecendo aqui no Brasil não são nossos programas regulares, são nossos programas muito especiales, únicos programas. E isso é o Programa de Integrative Medicine. O que nós temos com integrative medicina? Nós temos que integrar dois projetos de medicina. O que nós conhecemos como moderno medicina, vamos dizer, a normal medicina, nós temos integrado com natural medicina, também chamado de alternativa medicina. E para isso, nós usamos principalmente a Ayurveda medicina de India, que tem sido servindo as pessoas por muitos anos. Então, o que é nosso programa? O que é nosso programa, os estudantes que estudam com nós vão conseguir normal, moderno medicina para se tornar um médico médico. Mas, além disso, eles vão conseguir a alternativa medicina approach, como a cura, e também, como a prevenção de doenças. Porque nós somos uma universidade internacional, onde os estudantes vão fazer dois anos em curaçao, e dois anos para a rotação nos Estados Unidos, nos hospitais. Isso significa que quando eles graduateam, depois de quatro anos, eles vão ser licenciados para praticar medicina também nos Estados Unidos. E, pode dizer, para os estudantes interessados em ir para a universidade, quais são os seus requisitos de admissão? Sim, então, há, na verdade, internacionais, duas fases do programa. O programa de bachárdia, o que você chama de licenciatura, que são quatro anos. Para isso, você só entra com qualquer escolar. Se você tem uma escolar com matemática, é bom para entrar. Isso vai levar quatro anos para o seu bachárdia. Quando você está feito com a quatro anos de bachárdia de medicina, você pode escolher trabalhar como um consultor financeiro. Isso significa que você é um educador de saúde. Isso significa que você vai trabalhar com um médico médico, mas você vai ser responsável por ensinarem, explicar coisas para os pacientes. Porque, em integrador de medicina, nós temos muito cuidado com o paciente. Eles dizem que é paciente-centered, centrado com o paciente. Então, o médico não tem tempo todo, isso é por isso que um assistente, com um bachárdia de bachárdia de quatro anos, vai ajudar como consultor, e dar cursos, e dar informação, e dar cursos de bachárdia de medicina. Depois das quatro anos de bachárdia de licenciatura, se você quiser se tornar um médico médico, como eles dizem, você vai fazer um outro quatro anos. Então, em total, oito anos. Então, para os outros quatro anos, alguém que tem com a bachárdia de licenciatura em integrador de medicina, pode entrar. Mas também, aqueles que têm outra licenciatura em biologia, em fisiologia, etc., podem também virar o médico médico, diretamente em quatro anos. Tem dois anos de cursos em Curacel, dois anos em Estados Unidos. Você pode imaginar que você está se tornando um médico internacional. Você pode escolher, quando você graduate, ficar alguns anos nos Estados Unidos para trabalhar como médico médico. Você está permitido. E depois, você volta para o seu país. E o que você pode dizer à nossa audiência sobre o custo? Oh, nós somos muito caros, muito, muito caros, porque nós estamos agora com uma promoção, especialmente para o Brasil. Normalmente, cursos para medicina são muito caros, muito caros. Mas nós agora temos o curso de bachárdia de licenciatura, para apenas R$10,000 por todo ano. E o curso de bachárdia de licenciatura, e o curso de bachárdia de licenciatura, e R$15,000 por todo ano. para o médico médico médico. E outra coisa que eu gostaria de mencionar, nós temos também um Master Programme, um MBA, Master in Business Administration, em Sustainable Business, em Negocios Sustentáveis. Nós somos, junto com a Universidade dos Estados Unidos, que é o único que possui esse Programme. Normalmente, um é treinado para se tornar um gestor de um negócio ordinário. Nós nos treinamos para se tornar um gestor que sabe como desenvolver e como operar um negócio que é sustentável, porque esse é o futuro da empresa. todas as organizações terão de se tornar mais e mais sustentáveis. Então, nós teremos um programa de dois anos como Master em Business Administration, e para isso, você precisa de licenciatura em Economia ou Administração de Empresas. por favor, Carl, pede a todos para gostar e compartilhar esse vídeo. Sim, então, eu venho de toda a parte do Curaçao, e em Curaçao, o nome soa como brasileiro. Então, é por isso que vocês devem ver esse vídeo, gostar e comentar, porque Curaçao e o Brasil são um. Muito obrigada. Então é isso aí, pessoal. Um beijo e até a próxima. Então, espero que você tenha gostado. Assista as próximas entrevistas. É isso aí. Um beijo e até a próxima.